Olá pessoal, uma das questões mais dramáticas do dia a dia dos processos criminais é a repercussão social da sua existência. De fato, a mídia, exercendo o seu papel, divulga a ocorrência de crimes e também a existência de investigações. Hoje vamos discutir a influência da mídia no processo criminal. Sejam bem-vindos ao Tapeando com Pamplona. O tema de hoje, como dito, é a influência da mídia no processo criminal. E para falar sobre ele, nós trouxemos hoje uma pessoa sensacional. Eu quero apresentar para vocês o professor Rômulo de Andrade Moreira, procurador de justiça, professor titular de direito processual da Lufax, uma figura fantástica que, sem sombra de dúvida, vai nos encantar. Rômulo, é uma honra, um prazer trazer você aqui ao Papeando com Pamplona. A honra é toda minha, o prazer é todo meu, porque você é uma figura muito interessante, meu amigo há muito tempo e vamos lá, vamos papear. Vamos papear. E antes da gente começar a papear, vamos contextualizar o tema. Vai rodar aí um VT. Acho que a atuação, a ação dos meios de comunicação diante de alguns processos é extremamente importante por dar à opinião pública acesso a dados que ela não teria jamais e isso acaba trazendo a médio prazo, a longo prazo, acaba construindo, digamos assim, uma intimidade maior com a justiça, com a ideia de justiça, com a ideia de infração, com a ideia de crime, com a ideia de impunidade. Isso acaba fazendo com que a opinião pública, ela acabe tendo repertórios que ela não teria se não fosse os meios de comunicação abordando determinadas questões. E óbvio que os usos que essa opinião pública vai fazer dessa informação, a mídia perde o controle, de certa forma, em relação a isso. Porque a população, tanto ela pode se transformar em função do que ela vê nos meios de comunicação, um pouco sedenta de justiça e acaba exagerando nisso e a gente tem visto processos de justiçamento, justiça com as próprias mãos, como também ela pode banalizar, que as pessoas podem fazer com que tenham uma ideia de crime, uma ideia de infração, de corrupção, que os meios de comunicação, por repetir e por falarem muito disso, acaba banalizando o significado, a significância mesmo, a importância que isso tem numa sociedade perante a opinião pública. A opinião pública, como ela acaba se influenciando pelo que ela lê e vê nos meios de comunicação, muitas vezes, essa influência acaba fazendo com que determinados processos, em determinados processos, os réus, os acusados, digamos assim, eles de certa forma já vão para o seu julgamento com um juízo mais ou menos decretado. Eu imagino que em alguns casos, os jurados, principalmente quando você vai para a júri popular, você, esse júri popular, ele já foi submetido, digamos assim. Não dá para desconsiderar as reflexões que a gente pode fazer dos efeitos que existem sobre o processo, principalmente quando se vai a júri, esses casos, quando eles forem a júri, o impacto que esses processos sofreram em função de terem sido tão mediatizados, tão publicizados mais em todos os seus aspectos. Cada detalhe foi minimamente acompanhado pela população. E é dessa população que vai sair os jurados. Então, eu acho que esse é um reflexo muito importante que a gente... é uma responsabilidade que os meios de comunicação têm, mas é um controle que eles, ao mesmo tempo, não podem ter mais. Uma vez dada a informação, os usos que essa informação vai ter, aí já não pertence ao jornalismo. O jornalismo, ele lança bomba, no sentido metafórico, e ele não consegue mais deter que tipo de efeito essa bomba vai fazer quando assimilada, reinterpretada, ressignificada por uma população de um país que é sedenta de justiça historicamente, desde a escravidão. Depois desse VT, nós temos aí uma noção importante sobre essa questão da influência da mídia no processo criminal. E, Rômulo, é sobre esse tema que a gente vai trabalhar. E eu queria começar, literalmente, compreendendo quais são as principais características do processo criminal brasileiro. Palavra sua, meu velho. São as piores características possíveis. Por quê? Porque o processo criminal brasileiro, ele tem como seu fundamento legal um código de processo penal, que é de 1942, exatamente dia 1º de janeiro de 1942, que traz os influxos autoritários do Estado Novo. Foi feito também à luz do Código de Processo Penal da Itália, fascista, de Mussolini, de maneira que tem traços características inquisitoriais. Autoritárias. Autoritárias. É um código de processo penal de péssima qualidade e isso, evidentemente, que reflete no processo penal. Mas nesse sistema, num código de processo penal, de um resquício autoritário, mas talvez iluminado por uma Constituição de 88, teríamos um sistema de garantias do acusado? O problema é que isso seria o ideal. Sim. É você ler o código de processo penal à luz da Constituição. Mas? Eu, por exemplo, faço isso. Modéstia à parte. Acontece que a maioria esmagadora dos operadores do direito, como entre aspas, não faz isso. A maioria não faz. Ou seja, a maioria trabalha com o Código de Processo Penal. E é possível sistematizar o que está no Código de Processo Penal e o que estaria iluminado pela Constituição de garantia do acusado? Completamente. Por exemplo, o ônus da prova. Só para dar um exemplo. O Código de Processo Penal diz que o ônus da prova cabe a quem alega, como no processo civil. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque o ônus da prova só pode caber a quem acusa. Porque quem acusa, acusa alguém de ter praticado um fato típico, antijurídico, culpável, um crime. Ora, se o promotor disse que eu pratiquei um fato típico, antijurídico, culpável, sou eu que tenho que provar. Não é o réu que tem que provar, por exemplo, que praticou o fato sob o palio da legítima defesa. Entendo. Então, o que é que você tem que entender? Ora, se o cara é pré-resumivelmente inocente, então o ônus da prova não pode recair sobre ele. Tem que recair todo sobre os ombros da acusação. Ótimo. E aqui a gente já tem o corte mais interessante. A presunção de inocência. A ideia da presunção de inocência. Como é que nós podemos ver a atuação, e como é que você, meu amigo, vê a atuação da mídia no processo criminal, principalmente nessa discussão da presunção de inocência? Olha, é uma questão complicada, porque eu sou completamente a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Está certo? Acho que aí deve haver uma ponderação de interesses. Você tem que entender que a informação é preciso. Agora, o processo penal envolve pessoas que supostamente cometeram crimes. Supostamente. Você apenas há indícios da autoria. Está certo? Então, você expor uma pessoa em relação a qual não há ainda certeza de que cometeu um crime, é muito perigoso. E como ter certeza de alguma coisa no processo? Bom, há certeza só há de virar com uma sentença condenatória transitada e julgada. Enquanto isso, eu entendo que a mídia faz um papel, cumpre um papel, com todo respeito, nocivo. Porque expõe a imagem dos acusados, enquanto eles são presumivelmente inocentes. Certo, mas eu queria entender, esse papel é nocivo, como é que deveria ser feito? Como conciliar o direito à informação, o direito ao acesso à informação como um todo, com a imagem, a intimidade do acusado e de sua família, que é interessante. Bom, primeiro, o processo penal é público. Certo. A priori, como todo o processo. Então, primeiro, não deveria haver a exposição, por exemplo, da imagem. Certo. Eu, juiz, não deixaria entrar uma cama para filmar o acusado. Se ele quer ter informações, ele então procure o advogado do acusado. Certo. Ou seja, a ideia de não acesso ao processo como um direito da mídia, mas sim a ideia de que cada um pegue as informações de outras formas, mas não partindo do Poder Judiciário ou do Ministério Público, dos agentes estatais. Claro que não. Até porque ele não pode pegar processo. Quando eu digo que o processo penal é público, é público no sentido de que qualquer pessoa pode entrar, adentrar o recinto de uma sala de audiência ou de uma sessão do tribunal. Agora, não pode pegar os autos para ler. Isso pode quem? Promotor, juiz, advogado, assistente do Ministério Público, etc. Eu queria fazer uma volta para que a gente pudesse entender. Dentro de um CPP ultrapassado, dentro de uma Constituição que deveria iluminar e muitas vezes por uma deficiência, por um complexo, por uma deformação, às vezes, educacional do operador, ele não faz essa depuração. Você acha que há uma necessidade? A pergunta parece óbvia, mas eu acho que isso é importante que seja dito. Há uma necessidade de uma legislação específica para a proteção da imagem do acusado? Ou o que nós temos hoje, vírgula, em tese, já serviria para a prática? Bom, o que é que nós temos hoje, em tese? Primeiro, nós temos um artigo 20 do Código de Processo Penal que diz claramente que, enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, não pode constar antecedentes criminais. Então, o delegado não pode fornecer uma certidão de antecedentes dizendo que ele responde ao inquérito. Ou a um processo. Não pode. Enquanto não está causado. Enquanto não transitar em julgado. Você pode também ser vítima de um crime contra a honra. Injúria, difamação, calúnia. Você pode se valer também do direito de resposta. A legislação, a legislação, pensaria ser mudada nesse aspecto? Não acho, não. A ideia de aplicar a legislação hoje existente, mas de uma forma arejada. É, você tem... A Constituição nos dá o direito de resposta. Sim. Não é isso? Certo. E diz, inclusive, que você é responsável civil, civilmente, pelo dano causado à imagem da professora. Moral, material ou imagem. Exatamente. Então, vamos utilizar outros veios. O direito civil, tá certo? O direito penal como última rácio, processando alguém por injúria, calúnia, difamação, etc. Então, para arrematar, quase num pá e bola, eu quero saber de você, na sua opinião, a mídia é aliada ou adversária da finalidade do processo criminal? Bom, primeiro, qual é a finalidade do processo criminal? Você que disse. Pois é. A finalidade do processo criminal não é condenar ou absorver. A finalidade do processo criminal é certificar que houve um fato criminoso e certificar, certificar, não pode parar nenhuma dúvida, senão ele deve ser absorvido, em dúvida, o pró-réu, certificar que aquele acusado foi o autor do crime. Bom, essa é a finalidade do processo penal, além de dar as garantias ao acusado. Ao lado, com o auxílio lugioso da Constituição Federal. Pois bem, então, nesse sentido, eu não vejo que a mídia tem alguma importância para a finalidade do processo penal. Então, ela não é aliada nem é adversária. Ela deve exercer o seu papel. Exatamente. Sem atrapalhar. Sem informar, sem atrapalhar e sem prejudicar a imagem das pessoas. Respeitar as pessoas, porque respeitar principalmente alguém que é presumivelmente inocente. E nós devemos lembrar que um dia a gente pode ser acusado. Acusado não é só Fernandinho Beira Marque. Esse é o problema. O acusado pode ser qualquer cidadão. Pode ser meu filho. O acusado pode ser seu filho. Pode ser meu filho. Pode ser você. E nós podemos ser acusados de coisas muito sérias. Como, por exemplo, um homicídio. Qualificado. Porque se mexerem com sua filha, você pode matar alguém. Pelo menos eu posso. Sim, qualquer um. Entendeu? Então, não é só Fernandinho Beira Marque, não. Não. E essa ideia de como atuar, exercer, é talvez o grande desafio. Mas como o nosso tempo é curto e eu preciso lhe dizer que eu estou muito feliz de trazer aqui, Romulo. Mas eu acho que esse privilégio não pode ser só meu. Acho que a gente está quebrando paradigmas, discutindo um tema muito importante. E por isso, eu quero abrir para essa plateia bonita poder lhe perguntar. Alguém quer perguntar? Eu! Oi, professor. Meu nome é Laís Frois e eu queria fazer uma pergunta. Se tem alguma medida que o juiz possa tomar dentro do processo para dar uma freada nessa publicidade? Bom, Laís, em princípio, como eu já disse, o processo criminal é público. Todos os atos processuais são públicos. De maneira que, como disse, qualquer pessoa pode entrar em uma sala de audiência. Mas o juiz pode, e a própria Constituição permite, faz essa ressalva, pode, em casos excepcionais, para preservar, inclusive, a intimidade da pessoa, do acusado ou da vítima, pode decretar o segredo de justiça. Exatamente. E, além disso, eu acho também que o juiz pode e deve impedir, como também já falei, que a imagem do acusado seja divulgada. Olá, professor. Meu nome é Marcos Guerreiro. Como proteger a imagem e a intimidade do acusado no processo? Marcos, a sua pergunta tem muito a ver com a dela. Para proteger a imagem do acusado, ele deve evitar que a imagem seja divulgada, que a imagem está o segredo de justiça. Uma limitação da exposição da imagem é recomendável e isso também não impede que a própria parte possa ir na área cível, pedir uma reparação ou mesmo uma tutela específica de restrição de acesso. Olá, professor. Meu nome é Samanta Carvalho. Eu gostaria de saber qual deve ser a postura do juiz, do advogado e do promotor frente ao assédio da mídia nos processos criminais. Samanta, em relação ao promotor e o juiz, deve ser de absoluta descrição. Eu, por exemplo, sou daqueles que acham que juiz e promotor não devem dar entrevistas a respeito de um caso, revelar fatos que estão no processo. Não acho que deva fazer isso. Em relação ao advogado, ele faz o que ele achar que é conveniente para os interesses do acusado. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele não fala. Aí depende da conveniência e da oportunidade. Da estratégia. Da estratégia de defesa, exatamente. Olá, professor. Meu nome é Flávia Zeredo. Eu gostaria de saber se existe alguma responsabilidade criminal para quem for... dá uma informação indevida sobre a ação criminal em trâmite. Flávia, assim, além de uma responsabilidade civil pelo dano causado à imagem, à intimidade, à vida privada do acusado, há também um crime tipificado no Código Penal, um crime inclusive grave, que se chama violação de sigilo funcional. Esse tipo é aplicável para qualquer um que faça parte do processo? Promotor, juiz, servidor? Esse tipo é um tipo que só pode ser praticado por funcionário público. Perfeito. Olá, professor. Me chamo Manuel Bonfim. Gostaria de saber se haveria um excesso de expectativa da sociedade em relação ao processo criminal brasileiro. Manuel, claro que há. A população quer mesmo que se faça justiça, se possível, até com as próprias mãos. Você vê aí o número de linchamentos que nós temos. E há uma expectativa da população que a justiça criminal resolva determinados problemas que não são da justiça criminal. Está aí porque é bastante longo o número de crimes que nós temos. Por quê? Porque quanto mais crime tivermos, mais pessoas vão cometer condutas ilícitas penais. E isso vai satisfazer a população. Olá, professor Romulo. Meu nome é Tainan Guimarães e eu gostaria de saber como é que deve ser escolhido um jurado em algum caso que tenha repercussão na mídia? Tainan, não há diferença para a escolha de jurados, independentemente de crime. Os jurados são escolhidos por sorteio. Basta ser alguém que tenha mais de 18 anos, inclusive depende até do grau de instrução. O que pode ocorrer é a figura do desaforamento que vai deslocar o julgamento, a sessão do júri, para uma comarca mais próxima, quando, por exemplo, houver dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados. Se um crime, então, causou um clamor público por conta da influência midiática, o advogado, o promotor ou o próprio juiz pode pedir ao tribunal que transfira a sessão para outra comarca, que, portanto, julgue procedente o desaforamento. Olá, professor Romulo, meu nome é Marina Serqueira. Eu gostaria de saber como deve ser interpretado o requisito da garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva. Marina, desde logo, ordem pública jamais pode ser requisito para decretar uma prisão provisória. Ordem pública não tem nada a ver com medida cautelar. E você só pode decretar uma prisão preventiva se ela tiver a natureza cautelar. Romulo, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu estou muito feliz. É o nosso primeiro papiando com o Pamplona na área de processo penal. E eu acho que a gente começou muito bem. Tê-lo aqui, amigo, e você é meu amigo há mais de dez anos, eu posso lhe dizer, Romulo, que é uma grande honra. Mas mais do que seu amigo, eu sou seu fã. Você é o cara. E eu quero com você fazer um brinde. Muito obrigado, querido, pela sua presença. Eu que agradeço. E você que é o cara. E, meus amigos, vamos encerrar mais um papiando com o Pamplona, com direito, com arte e com poesia. Soneto do Problema Sério, inspirado em Wilson Sinunal. Há um problema sério quando a presunção de culpa e todo e qualquer mistério vira motivo ou desculpa para colocar para fora todos os complexos e traumas, realizando nos outros a desforra, clamada por suas almas. Assim, a suspeita vira indício. O indício vira fato de início. O fato vira processo, então. O processo vira julgamento. O julgamento vira condenação. E a condenação vira linchamento. Até o próximo programa. E a condenação vira.